Diretor Nacional Patrimônio Cultural Gil Paulinho dos Santos Oliveira Hateten Objetivo se verificação proposta ne o ensa ato haré proposta comunidade anean Conaba Hari Umalisan. Gil Paulinho dos Santos Oliveira Hatoliahirakne Bainhiraparticipa inauguração Umalisan Watugana Iha Kunua Waikanasa Suku Oswala Posto Administrativo Vemasi Município Baukau Domingos Manakotuk. Apoio Iha Direção Patrimônio Cultural Prevê Orçamento Ituan Apoio Iha Construção Rehabilitação Iha Umalisan Cerné Agora, Objetivo se verificação ne ato haré Cata por cento hira onamaka Iha Umalisan Cerné Uma geração Iha Umalisan Cerné prepara Tamba Itatculia Loloz Ato Construção Iha Umalisan Cerné Depende da geração que o faça humana se lhe serem rascido Apoio Iha Departes 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 Completamente a construção Cerné Representante Umalisan Watugana João Ximenez Freitas Promete Seira se continua nafatin Hala Umalisan Iha Orijinal Natura Zanian Iha umma fukum, umma kiik Umma renu, umma arraga sanuluresin ida Nebe kompostu husi Zera sang oamane barat Balong servisu Iha Funcionario Balong Iha Força Balong Iha Kompatente da Libertan Nasional Balong Kompania Sirene hotu hamutuk tamba Mosu buat idedehan unidade Presença umotolo ne haludada hamutuk Ema Watugana Ne zera sang ne sai idedeit Ema idedeit, Hanoi idedeit Lala uku idedeit Ho tempo badak umane bele Bele construi Bele halo diat Olais tamba dit unidade ne deit Ofer ne, Ofer 100% tamba Ida ne tenki kontinu nafatinho ne orizin Tamba hao rasik Ulu kohonea Oansira One Alin Sernebe Uin Apresentane Inisio Quando o jornalista sidauk iha Informação media sidauk iha Iha amne tempo Amne la espera Tuir informação nebe jemen Yasesu husi jera sang fong sira Umalisan Watugana katek Umalisan Watugana ne Secretar do Estado Arte no Cultura Lavo apoio orçamento Maib orçamento ne Maib si fetu sa Noumane husi umalisan erasik Abraung Amaral Eliu Gayo Jemen Amin Ida 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 Ida